Chegou a hora de mostrar pra seus filhos e netos onde nasceu a paixão pelo seu time Os craques do passado jogavam muito mesmo Vem aí o Baba das Antigas Um jogo inédito com atletas históricos da dupla Bavi na Fonte Nova Desça 23 de abril às 18 horas Cumpre a edição do dia, garanta seu ingresso e traga a família São os craques do passado dando um show de bola na Fonte Nova Ah, e tem show de música também, Baba das Antigas Correio 40 anos, chegue junto Correio 40 anos, chegue junto com atletas históricas